E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com barra Bariri Rádio Clube, também a você que nos ouve através dos quinhentos e setenta M da Clube, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui no santuário de Nossa Senhora Aparecida pra falar de um movimento muito bacana que já acontece há alguns anos aqui na paróquia santuário e que hoje você vai conhecer um pouquinho mais. É o movimento das mães que oram pelos filhos. Do meu lado está aqui a Silvana Forcim, ela que é coordenadora do movimento, vai contar pra gente um pouquinho de como é que funciona esse movimento e também como que você mãe pode participar desse movimento junto com as pessoas que aqui pretendem participar. Tudo bom Silvana? Bom dia. Bom dia Diego, tudo bem? os nossos encontros acontecem de quarta-feira à noite, todas as vezes após a missa, por volta das oito, oito e cinco, dependendo do horário que termina a Santa Missa. Aí ele dura em torno de uma hora, uma hora e pouquinho e todas as mães podem participar. Mães que têm filhos vivos, com problemas, sem problemas, mães solteiras, mães viúvas, mães separadas. Não existe distinção de mãe. Mãe, desde que você seja mãe, você é convidada a vir até aqui no nosso santuário a rezar pelos filhos, que é o nosso objetivo, é rezar pelos nossos filhos. Silvana, bom, o nome do movimento é autoexplicativo, né? Mães que oram pelos filhos. Como que surgiu isso? Qual que é o intuito principal, além, é claro, da oração pelos filhos? O movimento já é um movimento que esse ano completa dez anos da sua existência. Ele surgiu em Vitória, pela coordenadora Ângela Ábido, que a filha tinha necessidade de rezar pelos filhos, pediu a ela e elas começaram a se juntar com colegas e o movimento foi crescendo, as pessoas se vincularam a uma paróquia lá no Espírito Santo e isso foi se difundindo. Na nossa paróquia, nós iniciamos dia 15 de agosto de 2018 com o padre Marcelo, que ficou conosco aproximadamente dois anos. Há um ano, o padre Leandro, que está na frente com a gente, nos ajudando, nos orientando quanto ao movimento. E nós conseguimos, com esses encontros, nos unir para rezarmos pelos nossos filhos. Mesmo nesse período todo de pandemia, com as igrejas fechadas, nós nos reunimos toda a quarta-noite, via WhatsApp, pela liberação do movimento, que é a forma que eles nos liberaram para a gente se encontrar e não deixamos de orar pelos nossos filhos. Pois, mesmo nessa pandemia, com tantos problemas, nós se juntamos, porque através da oração é que nós vamos conseguir tocar a nossa vida. Mãe é uma pessoa que sofre. Mãe sofre, vou te dar um exemplo. Mãe vem aqui, quero, peço, peço, peço para que meu filho entre na faculdade. O filho entra na faculdade, então a mãe chora porque quer que o filho entre. Aí o filho entra. A mãe continua chorando porque aí o filho vai embora. Então é uma coisa muito interessante, mãe. Então mãe, ela chora na felicidade, na tristeza. Então foi aí que o movimento se se relacionou com Nossa Senhora de La Salete, que é a Nossa Senhora que aparece chorando. Então nós nos juntamos para, nas nossas lágrimas de tristeza, nas nossas lágrimas de felicidade, nós estamos sempre juntas em oração. Legal. Deixa eu até chamar só a secretária mascote, enquanto a Mari vai mostrando aqui a camiseta dela, que essa aqui ó, que tá aqui na camiseta dela, é o logo aqui das mães que oram pelos filhos. A gente vai também entender um pouquinho de como é que essa relação da, da, do movimento com a Nossa Senhora de La Salete, que inclusive, é, recentemente teve a entronização aqui no santuário, né? Um, um ato bem bacana e que com certeza reforçou ainda mais, né Silvana, esse, esse movimento que já existe aqui no santuário, como ela disse, há três anos, é um movimento que já acontece aqui e essa entronização, ela só trouxe aí, na verdade, um, um reforço desse movimento e agora também no altar ali, a dona Marilene vai colocar algumas imagens que a gente fez agora há pouco da Nossa Senhora de La Salete, que é justamente a padroeira desse movimento, não é isso Silvana? Isso, é padroeira do movimento e nos, nós mães, é o que eu já disse, se assemelha muito com a imagem pela Fátima, pelo fato das lágrimas, pelo fato de oração e Nossa Senhora aparece em La Salete em mil oitocentos e quarenta e seis, numa cidade pequenina da França, nos Alpes franceses e ela aparece para dois pastores e as crianças que não tinham educação religiosa nenhuma, não tinham, não eram alfabetizados, eles estavam pastoreando e vem um, uma bola de fogo e se aproximam naquele vale e ali está a Nossa Senhora de La Salete com as mãos no rosto chorando e eles se aproximam e na mensagem o que ela mais traz pra gente é oração, conversão e penitência e essa entronização que veio agora na nossa paróquia vem num momento muito importante porque hoje o filho, a família, a mãe propriamente dita está longe da oração, nós precisamos que as mães se voltem à oração, se voltem à conversão pra Jesus Cristo, pra que consiga trazer teus filhos de volta. Os filhos estão se perdendo, sim, mas será que não somos culpas nossas, as nossas mães? Então assim, como mãe eu me deparei com esse movimento, com essa situação, com esse chamado e por querer fazer alguém bom no mundo, que é a Maria Clara, eu luto, não desisto, apesar do corre-corre da minha vida, eu não abro mão de estar aqui toda quarta-feira, de rezar, porque a única coisa que eu posso deixar pra Maria Clara e pra minha família é oração, é Jesus, é a fé. Nesse período tão difícil que nós passamos, onde todo mundo fala de medo, 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 nós não temos que ter medo, nós temos que ter fé, nós temos que ter fé e cautela, respeito e isso é muito importante porque a gente não pode passar pros nossos filhos, não faz isso porque você tem que ter medo, não, você tem que ter discernimento e sabedoria e isso quem dá é nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora de La Salete sempre aqui conosco, nunca deixou a gente desanimar em nenhum momento e nós vamos fazer aí o nosso terceiro ano, dia 15 de agosto. Chegando já inclusive. É, com a bênção de Nossa Senhora de La Salete, agora aqui presente no nosso santuário pra nós mães que oram, foi um momento assim, não sei, inexplicável, aquela entronização, porque são tão poucas pessoas que conhecem, você fala de Nossa Senhora de Fátima, todo mundo sabe, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de La Salete, aí nós, mas quem é? Nossa, nunca ouvi hoje, quem quiser ver, conhecer um pouquinho, ela fica aqui no santuário, então pra nós é uma grande conquista. Bom, a Silvana, deixa eu entrar aqui no meio de vocês, a Maria Clara aqui, que é a sua secretária Mirim. É a nossa mascotinha do grupo, né, Má? Desde o começo, há três anos atrás, a Má aprendeu a rezar aqui na catequese da paróquia e aí ela teve aí, tá tendo a sua evolução espiritual junto com essas mães que oram e a fortaleza do nosso movimento são as mães, essas mães que vêm toda quarta-feira, umas rotativas, umas não vêm sempre, mas nós temos mães fiéis que vêm todas as quartas e a Maria Clara aí é a administradora de tudo junto comigo, ela que me dá força, eu tenho umas mães que me ajudam muito, que são distribuídos em ministérios, dentro do movimento. Então, assim, não faço nada sozinha. Nós somos num grupo que está mantendo isso sempre, a obediência ao nosso paróquio. Antes o padre Marcelo, agora o padre Leandro, que está sendo uma bênção na nossa vida. Nós não temos o que falar. Se pensa num filho de mãe que ora, é o padre Leandro, que veio assim para aumentar o que a gente já tinha mais de vontade, de conduzir o nosso movimento e ele está nos sustentando e nos empurrando para frente. Está sendo muito bom. Está certo. E aí, Maria, o que você mais gosta de fazer quando você vem aqui junto nesse movimento dos mães que oram pelos filhos? Sendo que você não é mãe ainda, mas quando for, com certeza, será uma dessas mães também. Eu gosto de ajudar a minha mãe. Ah, é? Eu ajudo ela a conduzir os terços, eu fico do lado dela, intercedendo pela pessoa que está fazendo a pregação no dia. É isso que eu faço. Que legal, né? É bom saber disso. É o resultado de uma filha de mães que ora pelos filhos. Isso, Maria Clara é uma filha de mãe que ora. Até nós temos também, o movimento tem, a camiseta, é que ainda nós não fizemos filho de mãe que ora. E quem sabe um dia a Maria Clara vai montar um grupo em Bariri, os filhos de mãe que oram. Nós não sabemos qual é o nosso destino, mas nós não podemos desanimar. Temos que rezar. Rezar, rezar. E pedir muito pelos nossos filhos. E convido que as mães venham, venham até nós. Nós estamos aqui, é um grupo muito simples, é um grupo que ninguém... A gente reza muito tranquilo, nada de orações bonitas. A gente reza um terço das mães que oro, que fala por si só, já o suficiente que ele fala. E a gente acolhe, a gente se junta na tristeza, na esperança. Então eu peço que elas venham conosco. É só vir no santuário, ninguém pergunta o porquê que você veio, o que você tem. Nada, nada. Venha sem medo, sem vergonha. Porque ninguém, você não vai ser questionado. Você só vai se juntar para rezar. Silvana, você na sua vida profissional é pediatra, né? E com certeza lida diretamente com essas crianças aí, nas situações mais adversas possíveis. Qual que é a importância de se ter uma mãe ou uma família que tem fé na recuperação de uma criança, na hora que ela está cometida por alguma doença ou por algum problema de saúde? Assim, eu acho que a mãe que tem fé é uma mãe que fica mais tranquila. Ela fica, é uma mãe mais confiante. Por mais a dor que ela tenha, ela tem uma esperança maior. A fé, a gente sempre diz, a fé você não vê, a fé você não pega, você traz no coração. Então, a mãe que tem isso, ela lida mais fácil, ela entrega mais fácil. A perda é a perda para qualquer mãe. A mãe, qualquer mãe, a dor é igual, independente do tipo, a mãe rica, a mãe pobre, a mãe prostituta, a mãe drogada, a mãe encarcerada. Não importa, a mãe é mãe, toda mãe é igual. Mas a mãe que tem uma espiritualidade, a gente se torna mais forte. E a gente passa uma confiança para o filho que acima de nós tem um Deus maior, tem uma coisa maior. Então, eu acho que a oração, a espiritualidade ajuda muito na recuperação de qualquer pessoa, tanto do filho quanto da própria mãe. Quanto da mãe que está lá hospitalizada pensando que em casa ficou os filhos, ela confia mais. E outra coisa, eu vou te dizer, às vezes, uma coisa que a gente se deparou nessa pandemia, que foi muito interessante, de gente que, por exemplo, está hospitalizado e pensa, nossa, nesse momento eu estou sozinho, eu estou desanimando, eu tive esse depoimento. E ele diz assim, mas na hora que eu estava quase apagando, eu lembrava que naquela paróquia eu tinha, mãe que ora, lá tem uma mãe orando por mim. Então, eu acho que isso é muito importante, você ser uma mãe que ora e ter alguém, ter uma mãe que ora. Quais mães podem participar do movimento? Que tipo de mãe? A mãe que está precisando por uma questão de doença, a mãe que de repente tem um agradecimento para fazer. Qual mãe pode participar? Isso, é o que eu te disse, todo tipo de mãe. Porque é a mãe que pede, a mãe que agradece, a mãe necessitada, a mãe que não é mãe, a mãe que é tia. Porque no nosso movimento, nós temos a parte que é o ministério das dindas. Então, a mãe dinda, tem muita dinda que é mais mãe, às vezes, do que a própria mãe. Às vezes, a mãe está junto do pai e a dinda ficou aqui na terra para conduzir esta criança. Então, a dinda pode vir, ela não necessariamente precisa ser mãe de sangue, ela pode ser mãe de coração. Todo tipo de mãe. E nunca vai ser questionado, por que você veio? Não, nunca, 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 nunca. Então, ela pode vir, se juntar a nós, que nós estaremos juntas em oração. Quais dias que são os encontros mesmo? Dia e horário? Todas as quartas, depois da Santa Missa, por volta das oito, oito e dez, depende do horário que termina a missa. Mas, basicamente, oito horas. Nunca passa muito de uma hora. A gente gostaria sempre de fazer em uma hora, mas a gente não consegue. Tudo depende se tem um depoimento de uma mãe, depende do pregador que está no dia, do assunto, do que o movimento nos manda para ser feito naquela noite. Mas, uma hora, uma hora e quinze, mais ou menos, a gente termina. Lembrando mais uma coisa que é muito importante, Diego, para a gente nas quartas-feiras, que nós temos a graça, de termos no nosso movimento, o padre fazendo confissão. Então, nós estamos aqui no santuário rezando e o padre está no sacrário confessando. Então, assim, você que não quer vir, não tem receio, vergonha, quer vir confessar, aproveita esse momento, aí você já vê que a gente está aqui, como é o movimento. Ou você vem, participa, aproveita o momento para a confissão, que a mãe só vai conseguir ser orante se primeiro ela se curar. Então, primeiro ela tem que confessar, ela tem que se achar, se curar, para poder curar o filho e a família. Essa é a nossa intenção. E nós temos a graça de ter o padre Leandro confessando toda quarta-feira. Legal. Então, você que é mãe, venha participar desse movimento, é o movimento da Igreja Católica, que acontece aqui no santuário, Mães que Oram pelos Filhos. Toda quarta-feira, após a missa, acontecem os encontros e a Silvana é a coordenadora. Silvana, obrigado pela sua participação. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço vocês de terem vindo fazer essa live. Seria uma live? Isso, uma live. Isso, eu não sou muito entendida nisso. para difundir esse nosso movimento, para que as mães se juntem a nós. Lógico, nós estamos seguindo todas as regras da vigilância, distanciamento, todo mundo de máscara, tudo certinho, o álcool, tudo certinho. Mas a igreja é grande, então cabe todo mundo. A gente se espalha muito bem. E eu quero agradecer a Deus, a Nossa Senhora Adila Salete e a todas as minhas mães que oram. Eu tenho uma turma muito boa. Eu não tenho o que falar, eu tenho que agradecer a elas, porque se o movimento existe, é graças a elas. Eu falei, quando a gente começou, eu falei assim, filha, nós vamos começar a orientar, a coordenadora da nossa diocese veio de São Carlos, nos dá a orientação, de São Carlos, não, perdão, de Matão, a Vanessa, nos dar a orientação. Aí eu falei assim, e se não vim ninguém? Aí eu falei, má, nós temos que vir rezar eu e você, porque nós pegamos o compromisso. Então, a primeira vez, o padre junto, aquele monte de gente, a segunda, a terceira, aí você vai falando, nossa, e se o povo sumir? Aí eu falava, filha, nós vamos lá. Se não tiver ninguém, eu e você, nós temos que rezar. Aí ela fala, não, mamãe, nós vamos. E elas se juntaram conosco e nunca nos abandonaram. Nós nunca estivemos na igreja com menos de 30 mães. Nunca. Então, assim, eu só tenho a agradecer a elas, se o movimento existe, é graça a elas. Aos padres, que sempre nos apoiaram, nos receberam. E a Maria Clara, né, filha, que sempre esteve aí conosco, a Chaveirinho. O Cezinho, às vezes, vem ajudar, atrapalha um pouquinho, mas é uma bênção. A gente tem que trazer. E outra coisa, as mães podem vir com os filhos. Às vezes a mãe fala assim, eu não quero ir porque ele chora. Não tem problema que ele chora, ele vai acostumar um dia. Deixa ele sossegado. Aqui só tem mãe e vó. Então, mãe e vó, deixa tudo. Já sabe como é que cuida. É, então deixa, que venham todos. Então, eu queria agradecer mais as mães que oram. Maravilha, então, você que acompanhou. Obrigado, viu, Maria? Continue aí firme e forte na fé, viu, Fia? E a gente vai finalizando por aqui. Você que acompanhou pelo Facebook, nosso, muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão estará disponível na íntegra, na linha do tempo. E a você que ouviu pelos 570M, nosso, muito obrigado. E até a próxima. Valeu.